E nesse bloco nós vamos conversar com o Ederson Carlos Gonçalves, o Edinho. Ele é patrocinense, nascido e criado aqui no bairro Morada Nova, mas já está ganhando o mundo aí praticando a arte da capoeira, professor da capoeira. Edinho, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que você contasse para a gente, assim, de início, como é que começou a capoeira, né? Se você conhece essa história. A capoeira, ela iniciou primeiro com os escravos afro-brasileiros, africanos, que vieram para o Brasil. E dentro de todas as manifestações que tiveram ali naquela época, teve a influência de vários povos, tanto do negro quanto do português e do índio, para a criação da capoeira. E mesclando tudo isso, eles misturaram um pouco de danças africanas, de rituais indígenas e mais alguns improvisos que os portugueses traziam, trouxeram, né? Então, mesclando tudo isso, eles criaram uma luta diferente de todos os outros lugares, que também tinham escravos, tanto na América do Norte quanto em outros países. E deu início aos primeiros movimentos de capoeira, hoje chamada de capoeira primitiva, né? A gente sabe que, quer dizer, quem gosta, né? Já começa desde a infância e tal, muitas vezes os pais levam, inclusive no programa de hoje. Nós vamos até reprisar uma matéria que fizemos lá no ano de 2004, por aí, aqui em Patrocínio, com crianças aprendendo capoeira e tal, no próximo bloco. Mas, quem pode jogar capoeira? Até que idade a pessoa pode jogar capoeira? Hoje a capoeira, a criança pode iniciar com dois anos. Tenho criança que treina capoeira comigo com dois anos de idade. Não tem limite de idade, pelas derivações que a gente faz da capoeira hoje. Hoje tem desde a capoeira infantil, que é ensinada para crianças, até a capoterapia, que é uma terapia que foi criada com movimentos de capoeira para a terceira idade. E tem também, acrescentando que qualquer um pode praticar capoeira, tem a capoeira especial também. É um trabalho que a gente desenvolve aqui na cidade há um pouco mais de três anos, com os alunos do APAI, que adapta os movimentos da capoeira para os portadores de Dow, para cadeirantes e por aí vai todo esse público. Então, nesse caso, por exemplo, quem tem mais de 50, 60 anos pode jogar a capoeira? Com toda certeza. Com certeza é indicado e com tranquilidade também, né? Não precisa preocupar se vai ter algum problema de saúde ou não. Então, primeiramente, claro, é bom procurar um médico antes de estar iniciando, né? Com atividade física, né? Com atividade física. Mas é recomendado, eu recomendo e aprovo a prática da capoeira para esse público. Inclusive, o criador da capoeira no Brasil, acho que pratica até hoje, né? É, os filhos e os alunos, né? Porque a capoeira, ela tem tão... Criador no Brasil, não, mas assim, esse que transformou numa arte marcial, vamos dizer assim. Ele pegou aqueles movimentos da capoeira primitiva, que a gente comentou antes, né? E englobou alguns outros movimentos, como a luta do batuque, que hoje está extinta, e fez todo um processo. E dentro desse processo, ele começou a praticar capoeira dentro de academias, que foi o Manuel dos Seis Machados, mas conhecido como Mestre Bimba. Ele ainda viu. Não, ele já morreu, ele já morreu. Porém, com toda essa organização que ele fez, ele fez apresentações para vários políticos importantes. Na época, ele fez uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas, que foi a visita na Bahia. Na época era proibido, né? Na época era proibido, estava no Código Penal. Ela era considerada como capoeiragem e vadiagem. Cadeia. Aí ele conseguiu lá. Então, depois dessa apresentação, o presidente assistiu e está liberado. Isso é muito bom. E a partir daí, ela começou a crescer e hoje não parou mais. Tem muitos alunos dele. Tem o Mestre Acordeon, tem o Mestre Camisa. Tem outros discípulos mais distantes, como o Mestre Soassuna. E tem os filhos adotivos dele, que ele tinha alguns. Mestre Onça, que está com quase 90 anos e joga capoeira. Tem o Mestre Nenel, que é filho dele, que está na Bahia e também joga capoeira. Então, tem muitos aí. Você está, inclusive, embarcando agora nesse domingo, né? Pro exterior. Você já esteve na França, ficou lá na Europa três meses, foi na Espanha. Exatamente trabalhando com isso, com a capoeira, né? Como é que foi essa experiência? E na medida que você vai falando, a gente vai mostrando as fotos aí. Então, em meiais do ano passado, de 2010, né? Tive um convite para estar indo para a Europa, para trabalhar um pouco com a capoeira lá, para divulgar essa manifestação brasileira lá. E nesse período, a gente foi gratificante por conhecer como funciona, além de conhecer uma cultura diferente da nossa, né? Saber como que o estrangeiro trata a capoeira. Pode-se dizer, até que, às vezes, em certo ponto de vista, até mais que o brasileiro. Eles conhecem muito da cultura brasileira, aprendem a língua portuguesa para poder jogar capoeira. E nesse período, eu estive em Paris, durante algum tempo, estive em Barcelona também, tudo através da capoeira. Agora, por exemplo, os franceses lá, e você tem até uma filmagem disso que a gente mostra agora, eles têm que aprender português e cantam para poder jogar capoeira, né? Eles cantam para jogar capoeira, têm que aprender a língua portuguesa, que no mundo todo, a capoeira é ensinada na língua portuguesa. Então, é importante que quem está aprendendo capoeira, aprenda também o idioma português. Hoje, é a maior divulgação da língua portuguesa no mundo. Realmente. Agora, você está voltando para o exterior, para onde você está indo? Estou indo agora, no primeiro ano, para Paris, e tenho um projeto para mais quatro anos em Lyon, ou Montpellier, no sul da França. E esse trabalho lá, você vai trabalhar em alguma academia, vai pegar uma franquia, como é que vai ser feito isso? Eu já sou franqueado oficialmente pelo Grupo Cordão de Ouro, que é de São Paulo, do Mestre Soassuna. Aqui em patrocínio, eu realizei alguns trabalhos através do Grupo Cordão de Ouro, os quais eu estou deixando na mão de outros dois professores, que é o Rogério e o Beto. E estou levando essa franquia comigo também. Vou estar representando o Grupo Cordão de Ouro. Em Paris, não, porque lá já tem o Grupo Cordão de Ouro, o qual já está franqueado através do Mestre Chicote, um grande amigo nosso. O qual me deu todo o auxílio para mim estar indo a primeira vez, e agora na segunda vez também. E futuramente, o nosso projeto é estar criando mais um espaço do Grupo Cordão de Ouro na França. O que a gente pode colocar, eu não sei se a gente pode fazer esse tipo de comparação, mas que, por exemplo, a capoeira significa lá fora o que a gente importou, por exemplo, das artes marciais, caso do Karate, Taekwondo, esse tipo de arte marcial. A capoeira representa no exterior o que a gente vê dessas artes marciais orientais aqui no Brasil, mais ou menos? No meu ponto de vista, até com a proporção maior, porque se a gente analisar dentro da história, essas artes marciais orientais, elas já são milenares, estão há muitos anos espalhadas no mundo, e não é diferente com a capoeira. A diferença é que a capoeira tem menos de 100 anos que ela foi liberada. Ela foi liberada na década de 60. Não, desculpa, na década, mas se eu não me engano, na década de 40. E, de lá para cá, ela se espalhou em mais de 150 países. Então, a gente dá para ter uma noção da proporção que ela tem, né? Edinho, você tem algum tipo de agradecimento, pessoas que te ajudaram, que estão te ajudando, parceiros? Como é que funciona? Olha, a gente tem uma parceria com a prefeitura, com a administração municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, a qual eu agradeço todo o apoio que sempre deu a capoeira e ter acreditado no nosso trabalho. Agradeço às crianças, aos pais, e também um agradecimento especial ao meu mestre, Pantera, que está em Barcelona, que há algum tempo a gente está com ele. Também quero deixar um abraço para as pessoas que ficam no meu lugar, que é o instrutor Beto e o instrutor Rogério. Ok, Edinho, obrigado pela sua participação aqui no nosso Hoje Magazine TV, sucesso para você nessa nova viagem aí para o exterior, e parabéns porque você está divulgando a nossa cultura, a nossa arte e o nosso povo no exterior, né? Quando voltar, volte aqui para contar para a gente como é que foi. Com certeza, eu agradeço, Luiz, esse apoio que a imprensa sempre deu para a capoeira aqui em patrocínio, e também agradeço aos... aproveito, né, que estou de despedida, né? Agradeço primeiramente aos meus alunos, né, que são mais de 600 aqui na região, entre crianças especiais e adultos. E deixo também o recado que não importa o que a criança faça, é o importante que ela faça um esporte e que se dedique, né, porque eu acho que o importante é a gente dedicar a alguma coisa que a gente vai ter sucesso. Você tem site? Tenho... tem um e-mail. E-mail, qual é o e-mail? Edinho, capoeira com a letra K, camudo, arroba hotmail e ponto com. Sindicato Rural e Prefeitura de Patrocínio apresentam Expo Patro 2011, de 6 a 10 de abril. Dia 3, Cavalgada do Produtor com shows de Paulo Andrade e homenagem ao Sr. João Marra. Dia 6, o fenômeno da música sertaneja universitária, Jorge e Matheus. Se eu pedir, cê volta pro meu coração. Dia 7, no aniversário de patrocínio, abertura do rodeio profissional com entrada franca. Dia 8, pela primeira vez em patrocínio, Jota Quest. É pra lá que eu vou. Dia 9, Chico Rei e Paraná. Estou aqui de volta. Dia 10, show Evandro Cordeiro, encerramento do rodeio e show pirotécnico. E tem ainda leilões, exposição de gado, provas equestres, boate, parque de diversões, praça de alimentação, som automotivo, concurso de moares e muito mais. Expo Patro 2011. É diversão garantida. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.